Vambora Quem quiser entrar aí, o servidor tá aberto Opa Não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Nossa, ainda bem que eu tinha acabado de comer o pão, velho, senão eu tava muito morto Cê parece burro?! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Eu tenho chance de sobreviver, ainda tenho, tenho Eu tenho chance de sobreviver Ai, ai não Não, não 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 acredito nisso. Eu não acredito. Deu tudo certo. Deu tudo certo, guys. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, véi. Porra, irmão. Bota a porra da pedra. Maluco. Cês viram que não aconteceu nada, né? Certamente que sim. Claustrofóbico aqui. Já nem sei mais pra onde que é pra cima e pra onde que é pra baixo. Tava pescando e consegui um livro encontrado. Falou comigo, mano? Eu? Eu falei CS e valorambuida. É só isso. Acho que foi a última coisa que eu falei pra ti, rapaz. Você consegue andar sobre a água, Otaku? Orra. De nada. Mas... Ah, tá. Entendeu, entendeu. Meu Deus, cara. Por que, gente? Por que... O bloco que eu tô agora é 50, mais 30 ainda, véi. Pô, eu de picareta bater na terra. Eu acho muito bad isso. Ah, deu boa. Ah, eu fiz um pouco de trilho aqui, meu. Vou guardar a pedregura no meu baú. Não, esse eu quero. Isso não preciso tanto. Se não, esse eu quero agora, esse aqui... Tá, não precisa. Guarda aí. Mais pedregura e mais pedregura. Tá. Não tem essa aqui, mano. Laudizac, fala, meu querido. Fala, meu querido. Paulo Gabi. Valeu pelo follow, mano. Seja muito bem-vindo à nossa live. Cara, não bate em mim, cara. Não bate em mim, cara. Poxa. Tá, deixa eu botar aqui, ó. Um ourinho também pra fazer. Ótimo. Beleza, mano. Agora sim vai dar pra fazer bastante trilho. Vou deixar esses ferros aí de brinde pro cara. Ai, que burro. Tá. Ó. Até achei que pudesse dar mais, pra ser sincerão. Vamos ver. Dois packs deu, só. Achei que ia dar mais. Beleza. Acabou o graveto, mano. Ih, fodeu. Ah, eu tenho aqui, ó. Agora vai ficar top. Opa. Ah, burro. Tem que usar o ferro também. Sempre esqueço. Sempre esqueço. É daqui pra pior, meu irmão. Ué, mano. Não é assim? Por que que eu sou tão burro, cara? Por que que eu não consigo fazer? Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ser idiota. É sério que não tem o trem aqui? Aqui, ó. Meu, nada a ver o que eu tava fazendo, velho. Meu Deus. Beleza, deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas, eu... Fala, gurisito. Olhei, olhei no livro, gente. Olhei no livro. Demorou, mas eu olhei. Ah, bosta. Que isso? Esse barulho, cara? Criatura nova, né, cara? Tem uns bichos que eu não conheço aí. Desse pet novo. Vamos lá. Desafio. Dois mil blocos de trem. Pra juntar a nossa casa com a do Tanjiro. Vai ter que valer a pena. Ô, Vini. É só vir na direção do bloco... Menos 10. 80. 30, mais ou menos. É bem pertinho do Spawn, cara. Eu tô no Nether agora. Mas se tu não conseguir, daí eu subo aí de volta. É um caminho e tanto. É um caminho e tanto. Meu Jesus. Meu Jesus. Meu Jesus. Oxe, onde é isso? Isso é no Nether, cara. Tem um portal do lado de fora da nossa casa. Tem um portal que vem pra cá. E nós vamos ligar pelo Nether até o outro portal que dá na casa do Tanjiro. Que ele tá a uns 15 mil blocos de distância. Mas aqui pelo Nether fica só 2 mil blocos. Mas tá funcionando. Isso aí. O cara fez um bagulho lá. Deixa eu ver isso aqui, mano. Vixe. Não sou muito bom em subir cachoeira, não. Olha só, cara. Fez uma ilhazinha aqui em cima. Beleza, cara. Tô indo até o 500. Tô no 300 lá com o trilho já. Beleza, o cara fez uma ilha aqui em cima. Pra gente brincar de fazer um PVP e tal. Show. Uma coisa. Quanto é o Y? A altura é 80. Ah, não, não. Desculpa. Lá eu não sei. Deixa eu ver lá, Tanjiro. Deixa eu ver lá. A altura é 56, Tanjiro. 56. 56Y. Mandei no chat ali também. Tá no 103, é. Então desce, meu amigo. Pode descer. Beleza, guys. Que que tá... Meu Deus. Fogo na casa. Meu Deus. E aperta no número... Puta, puta, puta. E agora pra desligar essa merda, hein, meu? Porra, ligou. E agora desliga. Tá pegando fogo, bicho. Meu Deus, não. Meu Deus, como assim? O que aconteceu, gente? Meu Deus do céu. Não, não. Não. Vai queimar toda a casa, velho. Ah, não, mano. O que aconteceu aqui, velho? Meu Deus do céu, velho. Por isso que tava lagando. Fudeu, cara. Vai queimar tudo, velho. Não. Já queimou toda a casa. Não tem como. Queimou toda a casa. Baú, baú, baú. Balde, balde. Não tem balde aqui. Ferrou, mano. Tá lagando tudo, cara. Uma tragédia. Uma tragédia, galera. Meu Deus, como é que faz o balde, cara? Por que que eu não consigo fazer um balde de ferro? Eu queria pegar água, velho. Eu não sei fazer balde, mano. Ah, já era. GG, guys. Ah, é assim o balde. Ah, vou morrer queimado ainda. GG, cara. GG. Alguém tacou fogo na casa, mano. G1, cara. 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 E aí